E você sabe qual a origem da língua portuguesa? As influências que sofreu? Bom, o presidente Prudente recebe a partir de hoje a mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está no Centro Cultural Matarazzo. Nakato, boa tarde pra você. Conta pra gente tudo que vai ter de bom por aí. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha como a gente pode ver aqui a estação da língua portuguesa. Um acervo bem bacana nessa mostra, nessa exposição itinerante do Museu da Língua Portuguesa. A gente vai caminhar um pouquinho aqui pra mostrar um pouco mais o que o pessoal vai encontrar. E o interessante falar, como o Gilberto tá mostrando aí, toda essa estrutura que foi montada aqui para os visitantes, é que esse acervo aqui foi o que restou, foi o que sobrou do Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo lá em 2016. Esse acervo, o pessoal tava me contando, tava ali no subsolo e foi preservado, viu? Ali na frente, olha só, o Gilberto vai mostrar também, a gente tem painéis que contam toda a história da língua portuguesa, desde o surgimento, as influências da língua até a chegada dos portugueses ao Brasil, que trouxeram pra cá a língua portuguesa. Agora, a gente tá aqui no Centro Cultural Matarazzo, tem bastante espaço, mais painéis aqui montados, tem telões também interativos pra todo mundo poder conhecer direitinho a língua portuguesa. E eu tô aqui também com a Valentina, que é responsável aqui, né, por essa mostra. O pessoal vem pra conhecer realmente e vai entrar no mundo aqui de conhecer essa história da língua portuguesa, né? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Isso mesmo, nós convidamos a população e a região pra conhecer um pouquinho da história da língua portuguesa através do acervo, de uma pequena parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Aqui no Centro Cultural Matarazzo, visitação tá aberta, como é que funciona? Isso, a visitação tá aberta a todos, pode ocorrer livre ou com agendamento pras escolas, instituições e universidades. O horário de funcionamento é das oito da manhã às oito da noite e os agendamentos podem ser feitos através do telefone 3223-9404. É uma oportunidade bem bacana de conhecer a nossa história, né, a nossa cultura. Fica aqui durante um bom período também. Isso, a exposição começa hoje e vai até o dia 1º de dezembro. Todo mundo, vamos reforçar então, né, todo mundo convidado, né, Valentina? Isso, toda região, toda cidade de Presidente Prudente é uma oportunidade única de conhecer a história da língua e um pedacinho do Museu da Língua Portuguesa. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né, pra conhecer a nossa história, a nossa cultura, a origem da língua que a gente fala aqui, que é o português, né, vem pra cá no Centro Cultural Matarazzo conhecer aqui essa mostra, essa exposição que tá muito bacana. Eu vou dar mais um tempinho por aqui, viu, Jéssica? Volto com você. Valeu pela dica, viu, Rubens Nakato. Valeu pela dica, viu? Valeu pela dica, viu, Jéssica? Volto com você. Olha só.